Pedro Pichardo está a correr ao Prémio de Melhor Atleta Mundial de 2022. Pedro Pablo Pichardo, campeão europeu e mundial do triplo salto, é um dos 10 nomeados para o Prémio de Atleta Mundial de 2022. O atleta de 29 anos, natural de Cuba, conquistou medalha de ouro nos mundiais nos Estados Unidos com a melhor marca mundial do ano e nos europeus de Munique, na Alemanha, ganhou medalha de prata nos mundiais de pista coberta de Belgrado. O atleta do Benfica, que também é campeão olímpico em título, por ter vencido a prova de triplo salto em Tóquio 2020. Pichardo vê a nomeação repetir-se depois de ter feito parte do Top 10 do Prémio de Melhor Atleta Europeu de 2022, mas não conseguiu chegar à lista final de três atletas. Espera-se agora que vá mais longe e consiga mais uma distinção para Portugal. O vencedor final será conhecido no início de dezembro.